Olá, 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 amigos e amigas do blog e do canal Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui, Emerson de Ossan, editor do blog, com um vídeo totalmente inesperado. Bom, isso mesmo, o título deste vídeo é Dança e Música Cigana na Umbanda. Volte e meia nos meus vídeos, eu comento já várias vezes, quem já é mais antigo aqui no canal, sabe que eu tenho mais de 35 anos de religião, né? Então eu tenho muitos vídeos, eu tinha muitos vídeos de isenção de ciganos, festa, festa de ciganos, muitos, muitos, assim, ó, gente, um monte de vídeos. Eu tinha mais de 15 anos, só para terem uma ideia, e eu tinha perdido este arquivo, né? Eu nem pensava, o blog tem 15 anos, e então eu nem tinha ainda essa coisa de fazer o canal. O canal tem 3, 4 anos, para vocês terem uma ideia. Então, na verdade, eu nem sabia o que eu ia fazer com esses vídeos. Mas, antes de continuar aí, na visualização do conteúdo, ó, te inscreve, aciona o sino de notificações e deixa um like para ajudar o blog, porque eu tenho reclamado bastante aí, que o número de visualizações que eu tenho por vídeo é de canal de 1 milhão de inscritos. E a galera aí, principalmente na tradução de sonho, tem 5, 6, 10 mil, eu postei agora essa semana, na comunidade, vídeo com 10 mil visualizações e 100 likes. Aí a gente perde o tesão, perde a vontade, né? Por isso que eu parei de fazer as lives aí, dei uma diminuída. Na verdade, na verdade, eu vou dar um tempo de ajudar as pessoas aí. Óbvio, quem quiser fazer a consulta de baralho cigano, manda um e-mail, tá? Para o nosso e-mail, entidadesciganasdaumbanda.gmail.com que eu respondo valores e o que eu preciso para fazer o atendimento. Mas aquelas lives de consulta grátis de baralho cigano, ajudar aquelas pessoas, por enquanto, está suspenso por tempo indeterminado, tá bom? Já que o pessoal não se engaja tanto, não dá like, não comenta e tem 10 mil visualizações num vídeo, com 16 mil inscritos, aí eu, assim, peço perdão, perdi a vontade, por enquanto, de ajudar, tá bom? Mas é óbvio, viu, que as pessoas que dão like, compartilham, comentam, participam no dia a dia do canal, aqui do blog, esses, por fora, eu vou ajudar, tá bom? Se tu for ativo ou ativa aqui no canal, vai ser ajudado. Agora é assim. A caridade é uma via de mão dupla. Ela vai, eu ajudando vocês de graça, pelo menos um like para ajudar a alavancar o nosso blog e o canal. Bom, vamos lá, então. Os arquivos. Os arquivos que eu tinha de mais de 15 anos, de vários, vários vídeos mesmo, assim, ó. Eu devo ter uns 80 vídeos, tá bom? De festa cigana. Isso? Um banda cigano? Cigana dançando? Música cigana? Muitos ruins e outros bons. O que que aconteceu? Eu encontrei aquela caixa que eu disse para vocês que eu tinha, aonde estavam chips de memória, uma máquina de... Eu achei uma Sony que eu tinha, uma filmadora, quando eu trabalhava como perito de seguradora, uma das primeiras Cybershot da Sony, gravava, tipo assim, 2, 3 minutos, era o máximo que tinha. E a qualidade, péssima. As primeiras máquinas digitais, imagina. Mas, mesmo assim, eu fazia os vídeos, né? Para deixar, para guardar, para um dia ver o que eu ia fazer. E consegui, levei para um amigo meu, que entende bastante informática. Estamos salvando algumas coisas, tá bom? Alguns vídeos estamos conseguindo editar, deixando melhor, tem outros vídeos que estão ruins, mas dá para escutar uma música cigana, dá para ver, pelo menos, alguma coisa, mesmo que quadriculadinho. Gente, lembrando, imagina a tecnologia das primeiras câmeras fotográficas digitais. Vocês lembram como é que eram as filmagens, né? Eram ruins. Mas eu acho que vale como arquivo histórico, ok? Então, hoje eu vou postar o primeiro vídeo, um dos videozinhos que ficaram melhores, tá? Esse vídeo tem 11 anos, 11 anos, 11 para 12, porque a festa cigana é de novembro. Entre 11 e 12 anos tem este vídeo aí, que eu vou postar agora, daqui a pouquinho, para vocês, que é uma festa cigana que se faz na cidade de Porto Alegre, todos os anos, um acampamento cigano no Parque Moinhos de Vento, ou Parcão. No Parcão, eu já fiz uma postagem no blog, é onde, muito e muito antigamente, os ciganos acampavam para ir até a cidade de Porto Alegre, vender os seus produtos. Isso no ídolo dos anos de 1900. Olha o arquivo histórico, que fantástico. Bom, então, todos os anos, parou, faz tempo que não tem a festa cigana no Parcão, né? Tinha essa festa cigana no Parcão, que é um parque, parque? Praça? Só que é um parque grande. Próximo ao centro de Porto Alegre. Então, eu vou deixar o vídeo aí, pra vocês verem. É uma terreira de Porto Alegre, e eu esqueci o nome, o painé, que eu acho, a mãe... Ah, eu me esqueci o nome. Eu vou pegar, hoje, como eu peguei agora, agora, eu peguei esse vídeo agora. E eu tenho, eu vou postar ele, e eu tenho mais vídeos das festas deles. No próximo vídeo, eu dou os créditos aqui no vídeo, e assim, painé, que paiana, se eu não me engano, e aí eu coloco aqui de volta os créditos aí, direitinho, bem bonitinho. Vou dar todos os créditos, tá bom? Bom, como tem pontos de umbanda, todas as linhas, em que são domínio público, esses, o YouTube vai passar tranquilo, como sendo domínio público. Tem pontos, em que ele é feito por um artista, aí esse pode dar direitos autorais. Então, pode ser que eu, poste o vídeo, tenha direitos autorais, e o YouTube me avise, eu vou tirar sem avisar. Porque três, aviso de direitos autorais, eu perco o canal. E eu não vou perder o canal, perca-se o arquivo histórico, perca-se a história, mas eu não vou perder o meu canal, para alegrar pessoas, que não deixam nenhum like, aqui no canal, imagina, não vale a pena. Aí eu fico com o arquivo guardado, para mim, pessoal, para minha filha, para os meus netos, para os meus bisnetos, verem em casa, quando eles quiserem, como eram as festas ciganas, antigamente, na Umbanda. começarei por vídeos melhores, que nós editamos, e que fica mais fácil de ver, e fica mais agradável de ver. Sim, vai vir vídeos ruins, que eu vou de visualização e audição, mas são vídeos históricos, relacionados, a Umbanda verdadeira, do povo cigano. Não é essa Umbanda palhaçada, que tem muita gente, que prega aí, nos canais do YouTube, que eu brigo e discuto. Então, eu vou trazer aqui para vocês, a linha cigana que eu sigo, tá bom? A veracidade da doutrina, de povo cigano, que eu sigo, para jogar na cara, de quem vem com patifaria, e dizer que, nós não temos doutrina, nós não temos fé, não temos bandeira. Tá bom? Escreve, aciona o sininho de notificação, e tu tem a obrigação, de deixar o like. Se eu ver também, que vai ter poucos likes, aí nesses vídeos, que eu estou fazendo um monstro, eu paguei uma pessoa, para salvar todos esses vídeos, e trazer de volta. Eu preciso do like de vocês, para que eu possa continuar, fazer esse trabalho, para vocês. Então, fica aí, o vídeo da festa cigana, na cidade de Porto Alegre, numa tenda cigana, montada no parque Moinhos de Vento, gravado há 11 anos, entre 11 e 12 anos atrás, tá bom? Ma-gi-ni-fi-co. Continua seguindo aí, que eu vou botar o vídeo agora, e já aumenta o volume, e sai dançando, e aprende como é, uma festa cigana de umbanda, de verdade. nada pode dizer, a mulher do oriente, que acabou de ver, que veio girando na ponta do pé, rainha do oriente, siga lá por ele, se você que conhece, ela pode dizer, que na mulher do oriente, que acabou de ver, mentindo por a ponta do pé, rainha do oriente, se ela mentirou, com um pandeiro na mão, gira a sorte na casa, zobe sua mão, a mulher do oriente, que acabou de ver, que veio girando na ponta do pé, se você desconecta, já pode dizer, da mulher do oriente, que acabou de ver, vem girando na ponta do pé, e ela vem girando no pandeiro na pão, e tira a sorte na casa, zobe sua mão, rainha do oriente, que acabou de ver, se você quiser, me ajuda a viver, e aí e aí e aí e aí esus Se você escorriu, ela pode viver A mulher do Oriente que acabou de ver E ela vem tirando com banheiro na mão E ela vem tirando com banheiro na mão Se você escorriu, ela pode viver A mulher do Oriente que acabou de ver E ela vem tirando com banheiro na mão 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 Se você quiser me desculpa de mim 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 Se você quiser me desculpa de mim